Se o trovão e o mar serguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Se o trovão e o mar serguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus